Vamos descendo. Você quer gravar lá? Não. Já gravou. Olha a barranqueira aí. É a maior da serra. Mas você presta atenção na sua faixa. Por isso que ali já estava a traquinha lá. Boa viagem. Começa a descer a serra. É ali mesmo que os caminhões ficam. Mas já desceu. Já começou a descer. Ninguém usa freio. Olha aí. Joga na frente do bolo. Vai olhando as panceiras. Leva até bicicleta. Está vendo os morros ali do lado? Olha. Ele quer que você olhe. Vai olhando. Vai gravando. Se você puder gravar. Olha o morro aqui. Você já vai gravando. Vai fazendo o que você puder aí. Vai ver doido. Vai lá embaixo. Vai ter a caixa de brito. Cuidado agora. É o prematório dentro dele. Pegou o sol. Pegou ela bem seca. Bom dia sol. あとo. A terra do cad nodo aqui. Vamos lá? Vamos lá para o sinairo. Vamos lá para o resto. Vamos lá para o resto. Ele cortou pra cá pra fazer a curva Agora ele volta Curva acentuada Bem acentuada Fica atrás dele Fica atrás do caminhão É porque eles fecham pra fazer a curva Ai meu de Deus Ou você vai Eu chego a entortar Olha isso, negou ele na frente Amor, freia amor Meu Deus Eu sou Liga o pico Você para de gritar Ai eu grito Ah, para de escândalo Por isso que não é bom correr na curva, né negra Não tem como correr Acidente da pista É negra É que o povo deve ter madrugada doido E os caminhoneiros Então deve ter acidente ali pra frente Olha o jeito que vem colada Olha ele Cuidado amor Gesta bem atenção aí na frente Olha ele, olha o motor do cara Mostrou pra lá? É, você põe no manual dele Que você troca aqui Aí você joga em uma segunda Ele não vai passar de segunda A gente acelera Ele vai ficar na segunda Ele só vai trocar se você apertar o botão Olha a carreta tombada Ah, olha lá Tô vendo a curva Olha lá, Nilca, aqui a carreta Tombou na curva Tombou na curva, coitado Ele não conseguiu fazer a curva Judiação Tomara Deus que não aconteceu nada com ele Tadinho Tem um jeito novo O mar é todo Devagar, não liga, pelo amor de Deus Já tá outra vez, né? Mas a terra do cajado aqui Eu achei que era mais pra lá Não, é que mal Dá certeza Começa Começa lá Até que passou aqui da outra vez Tava o que? Chovendo ou muita negrina? Não, aqui tava normal Olha, os carros tão devagar Olha, olha Cuidado amor Não, carreta Carreta tem que ver se é 10 Se ela perdeu o freio Ela desicamba aí pra baixo Aí não tem que segurar mais Aí o cara tem que ser bilhoso Pra ir fazendo essas curvas aí Tá vendo, nega? Como é que é a vida do caminhoneiro? Filho, não é fácil Se ele descambar, velho Ele não vai conseguir fazer Uma curva fechada dessa Mas eu tô tentando Mas vai por causa da baixada Da baixada É Amor, ó Você não faz curva junto com a carreta aqui Pelo amor de Deus Não, não tem que ver Não é, preta? Deixa ela que vai Aqui atrás dela Puxa não Vou me fechar outra É que você vai estar pegando a internet Qual que a mãe pegou, irene? Quem tiver internet vai passar Chango no céu Estou tentando mandar o vídeo Porque ela vai sair Mas como que vai pegar a internet aqui, mãe? Não pega auição É uma baixada, velho Onde que era que não existia a lona queimada, amor? Só que tem outro, parece, para correntinha Vou prender Lugar desse para pneu O pneu tem que estar carregado para furar assim, né? Para furar Deve estar bom, não Isso aí está alerta, olha o pisca-pisca Ali os morros tem mais, amor? Então, eu estou lembrando que tem mais, amor Mas no período normal, nós descemos um pouco É uma curva bem apertadinha Fica por enquanto por aqui É, fica por aqui É bem na que eu rolei, falei Descer a serra do sol amanhecendo, certinho Amor, cuidado Amor, cuidado Amor, cuidado Não dá nunca, filha Não posso ter sido um pouco emédia Não acha tão violenta, não? Não, aí queimaram ferido É, fica aí Amor, não tem no ar Não tem que ter um quebra-mata aqui Não, princesa Agora tu não posso pegar, eu vou arrumar remédio Boa viagem Você já vai descer É dois, nego, eu tenho que tomar Tomar dois Uma vez Vamos O que foi? Ó, com o meu, com o meu Ah, com o meu Ah, com o meu Deixa eu deitado, mas eu Eu estou deitado Eu estou deitado Não, eu estou deitado Não, eu estou deitado Não, eu estou deitado Artesanado Será que essa garrafa rachou, negra? Não, deve Eu estou deitado Não, eu estou deitado Não, eu estou deitado Não, eu estou deitado Eu estou deitado Deve estar mal fechado Olha lá, minha paredão aqui Olha lá, o paredão lá É, ela que vai para o tamba É Agora eu preciso jogar água fora, né? É, eu vou jogar É, eu vou jogar Ou amarro Deixa ele pedir depois Então, eu vou parar e jogar Não, eu vou Não, eu vou Eu vou jogar Já feito Aproveitar que não vem Mais carro agora E os carreteiros vão podendo aqui Mais carro Não, eu vou comprar Obrigado lavor